Já não tenho o doce encanto dos seus beijos Vivo só por este mundo sem amor Outra boca com certeza agora é dona Das carícias que eram cheias de calor Há momentos em que sinto que enlouqueço Tenho ansias de sorrir e de chorar Tenho medo que me esqueça e que não volte Gosto dela e a ninguém posso negar Cantando eu lhe dei o coração e o amor E desde que partiu eu canto a minha dor Cantando a encontrei Cantando a perdi Porque não sei chorar Cantando hei de morrer Virgem Santa Milagrosa me perdoa Se cantando esta canção que vive em mim Eu te peço que tu faças que ela volte Pois a angústia que me mata não tem fim Se é pecado querer tanto nesta vida Te suplico de joelhos teu perdão Gosto dela tanto, tanto que a saudade Já não cabe no meu pobre coração Cantando eu lhe dei o coração e o amor E desde que partiu eu canto a minha dor Cantando a encontrei Cantando a perdi Porque não sei chorar Cantando a perdi